Seja lenda ou notícia, oficial ou fictícia. Rio Nilo, Rio Mítico, ao Egito da Zona e Glória. Sítio estratégico e crítico, és fonte de riqueza e história. Tu e Gito nós botámos, a Núbia conquistámos. Com o que vi, o que senti, com tudo o que aprendi. Mas isto está errado. Da vigia a curva parecia ser para a norte. Assim. Libertas! Entrega-te. Não! Já há muito tempo que não me sinto limpo. És muito melhor a lutar do que a limpar. Tu não sabes quem eu sou, quem der a saberes. Mal podes compreender a solidão. Como é que te chamas? Aida! Capitão! Finalmente! Até que fim estás em casa, meu filho? Põe-te a mexer, menéb! Sim, ó, grande ministro, chefe Zocera. Adorado pelos deuses, pelas pessoas e por vós mesmo. Tem cuidado, rapaz, ou eu... Ai! Ótimo! Manda-as para as minas de cobre. Não me parece que consigam manter-se vivas lá em baixo. Parem. Preciso de uma ofrenda para a princesa. Sim. Muitas lágrimas veremos É morte a varrer o nil E nós também deitaremos Lágrimas de crocodilo Para liderar o reino Há já um predestinado O meu filho é esperança Tudo está já controlado Novo reino, a monarquia Tal como o seu pai cria O Egito só um decide Erguer nova pirâmide É, 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 é Nova pirâmide Pirâmide Eu cresci No mesmo lugar Da tua terra ao mesmo lar Onde fui amordaçado A escravo condenado Vi o horror das prisões egípcias As células que agora vês Ocasiões propícias Para perceber de vez Sei quem tu és Sei quem tu és Sei quem tu és Sei quem tu és Perfeita Então talvez alguma de vocês Me saiba explicar Porque é que Radamés Aquele que está destinado a ser só meu Rejeita E esta oferenda Tem nome? Aida Falaste? Para um dia mais formal O momento informal Para cada ocasião Um casacão Um casacão Com um véu Com um turbante Ou com um lenço mais marcante Sempre um toque especial Sempre um toque especial O cabanal Vestir-me 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 Falou um filho de Isis Isso deve ser difícil O quê? A planear um casamento? Não Ser princesa? Oh, nem fazes ideia As responsabilidades são Esmagadoras De que nem que por um dia que fosse Eu gostaria de ser mais importante Que posso eu fazer E salvar E salvar Marinha Marinha Ouve a nossa voz Dá-nos a tua luta Crença, força Tinha de ver o outro lado E foi aí que os egípcios Nos capturaram Eu mereço isto O nosso povo Precisa de alguém Que pense neles E não nos seus Presentes egoístas Tens alma dourada No tudo Pesada Mas vestes um linho Sem condizer Afasta da promessa Só que invadas Este povo que te clama Que quer viver Por ti sofrerás Por nós vais vencer Lutarás Lutarás Ainda Ainda Ove a nossa voz Mas a tua luta Densa, força Viver mais É super Mas menos é Mulher O que me imploram O que me imploram Loucas fazenhas Enormes vitórias Enormes vitórias Está escrito Nas estrelas Nas míticas histórias Não é nas fraquezas Onde os heróis moram Por vós Vou lutar Vulgar A dançar Liberdade 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 Jamais pensei Que bom seria amar Eu não Eu não Estás prometido à minha senhora Tudo isto foi planeado Pelo meu pai Será anulado por mim Tantos tormentos Fazem-nos cansar Não quero viver assim Tantos tormentos Fazem-nos cansar Não quero amar assim Quero um coração Tocar Deixo-me embalar Nos sonhos De uma dança maternal No pulsar Da liberdade De um olhar tão fraternal A queda da novia Infemera divinará A queda da novia 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 Obrigado.